Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Wanderson. Fiz o curso aqui no Senac de redes de computadores em 2013. Vim falar um pouco para vocês o quão importante o curso e um pouco da minha trajetória, tanto aqui no Senac quanto na minha vida pessoal. Em 2013 eu entrei para o curso de redes de computadores aqui no Senac onde eu pude fazer vários amigos, conheci vários professores, tive muito conhecimento em montagem e manutenção de computadores, caveamento e esse conhecimento todo eu carrego até hoje. Hoje, mesmo sendo formado em Direito, sendo bacharel, eu consigo estar atuando e conseguindo uma renda extra, sendo um microempreendedor através do curso de redes. Atualmente eu trabalho no Centro Administrativo do Estado e lá eu alio a parte do Direito em qual sou formado também com a área de técnico em redes de computadores que eu também sou formado. E através dessa junção das duas áreas eu consigo agilizar meus trabalhos, consigo, se o computador der problema através do curso que eu fiz aqui no Senac, que foi o de redes, eu consigo estar fazendo uma manutenção no meu computador que eu trabalho. Desde cedo eu entendi que havia necessidade da qualificação, de estar agregando cursos para a vida profissional, para constar nos currículos, para você estar fazendo um concurso, estar fazendo processos seletivos e para adquirir mais experiência, até também para sair na frente dos seus concorrentes. Então, há essa necessidade de estar se aperfeiçoando, estar se qualificando. Queria agradecer ao Senac pela oportunidade que eu tive e pelo conhecimento que foi me repassado através dos professores. Queria dizer que quem quer se aperfeiçoar, quem tem o interesse de ter o conhecimento, de melhorar a sua vida profissional, melhorar a sua condição financeira, o Senac é o melhor local. Tem vários cursos que vocês podem estar adquirindo, estar fazendo, e carregar esse conhecimento, essa experiência que eu tive, que é a única.